Eu gosto muito de poesia. Poesia. Ah, quer dizer que você é um poeta. Ah, é um poeteiro. Você que vai tomar a decisão. Oi, bandida. Decida. Leriado. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Quando tu pega no cabo da enxada, ela incha. Aí, tô fora. Leriado. Você vai montar no meu jumentinho bem devagarinho se você gostar. Leriado. Na TV Padre Cícero. Cuto caburra, papai. Não perda, não. E vai ganhar o presente do programa Leriado que dura o ano todo. Um calendário.